Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui pra gravar pra vocês um vídeo de Cri Faça Você, especial de aniversário. Todo mundo sabe que o meu aniversário foi dia 20 de dezembro e eu fiz uma mini festinha só pros mais íntimos e fiz uma decoração super fofa pra completar os meus 21 anos. Eu decidi, gente, fazer um painel de fundo pra mesa. Não retrasado, eu usei um papel de parede que tem na casa da minha mãe e esse ano, como eu fiz na minha casa, eu decidi fazer um painel diferente. O painel que eu fiz é aquele estilo cortina. São as fitinhas penduradas assim na vertical e a gente tem a opção de fazer com papel crepom ou com fita de cetim. Fita de cetim fica um pouco mais caro, mas fica muito mais chique. Como a minha festa era muito pequenininha, eu não quis investir tanto nessa parte e decidi fazer com papel crepom, que faz o mesmo efeito, porém não fica tão bonito e tão chique quanto a de cetim. Que a de cetim tem um brilho e tal, mas fica muito bonito e institui perfeitamente. Então eu fiz o painel com as fitinhas em papel crepom e também fiz umas flores diferentes. No meu aniversário de 20 anos eu fiz a flor de pompom, aquela bem repolhuda e tal. E esse ano eu fiz aquela flor estilo um leque, que ela é meio pliçada e fica muito bonito e bem delicada. Eu gravei tudo pra compartilhar com vocês e quem quiser aprender a fazer um painel em flores pliçadas é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Nós vamos precisar de papel crepom das cores de sua preferência. Eu vou usar essas três, duas rosas e uma preta. E pra iniciar a gente vai recortar todo o papel crepom em fitinhas e pode fazer fitinhas de várias espessuras, mais larga, mais fininha, mais estreitinha. O legal é isso, fazer fitinhas de diferentes espessuras mesmo pra dar um efeito bem legal na hora da montagem. Faz isso com todos os papéis crepons. E fica tudo assim, gente. E agora a gente vai soltar todas as fitinhas, né? Desenrolar o papel crepom. E eu montei nessa ordem, que vai ser a ordem da nossa cortina. Agora eu vou usar uma fibra, essa fita transparente, que é bem forte. Com um grampeador pra ajudar a gente na montagem. Eu começo separando a fibra no tamanho da largura do painel que eu quero fazer, na largura da mesa. E aí a gente vem com as fitinhas e vai grampeando bem coladinho a fibra. Faz isso com todas as fitinhas, sempre intercalando as cores da sua preferência. No meu caso, eu usei a rosa clara, a rosa pink e o preto, como eu mostrei pra vocês. E várias espessuras de fitinhas pra dar um efeito mais legal. Depois de ter colocado o painel na parede, A gente vai soltar todas as fitinhas e eu vou vir com uma fita dessa transparente e vou colar sobre a fibra pra as fitinhas ficarem presas no lugar e não se moverem. E agora os materiais pra fazer as flores. Também vou usar papel crepom e no lugar do preto liso eu vou usar o preto de bolinhas. Nos materiais, fita crepe, barbante, tesoura, metro e também grampeador. Pra começar a gente vai pegar o rolo inteiro de fita crepe e vamos medir com um metro, aproximadamente 40 centímetros, que é a largura e o comprimento total do papel crepom. Fazer um quadrado, gente. E agora a gente vem fazendo essas dobraduras como se fosse fazer um leque. De um lado e do outro. Até chegar ao final do papel. Terminando de dobrar, agora a gente vai dobrar ao meio. Assim. Pressiona bastante pra marcar esse meio. E agora a gente vai juntar essas duas pontas. E com a ajuda do grampeador, vamos uni-las e grampear uma na outra. Se você quiser fazer um grande, agora é só abrir o leque como está. Mas, como eu vou fazer um pequeno, eu vou recortar ao meio com uma tesoura. E vou dobrar novamente no meio o nosso leque pra fazer uma florzinha pequena. De um tamanho médio. Faz o mesmo processo novamente. Primeiro a gente vai pegar um fiozinho de nylon ou barbante. Vamos amarrar ao meio pra não ficar soltando. Agora é só grampear de novo essa pontinha. E aí abre o leque. E é o mesmo processo que eu falei antes de recortar e fazer esse menor. Pra fazer o grande, você não corta e simplesmente abre ele como eu estou abrindo agora. E grampeia novamente, formando a florzinha. É muito fácil de fazer, gente. O resultado é surpreendente. E aí você pode variar colocando papéis diferentes, com texturas diferentes, cores mais fortes. E fica muito bonito. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. É bem fácil de fazer e sai muito baratinho. Eu devo ter gastado no máximo uns 5 reais. Porque aqui é um pouco caro. O papel crepom, a folha de seda. Mas quem morar em capital vai encontrar com preço bem melhor do que... Bom, então se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei. Se inscrever aqui no meu canal pra conferir mais vídeos em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com as amigas, com quem vai fazer festa e não quer gastar muito. E pausem pelo blog pra conferir todas as fotos. Palamassoares.com Não se esqueçam também de curtir a fanpage do blog. Por lá eu mantenho bastante contato com vocês. E também me sigam no Instagram e no Twitter. A gente pode estar sempre interagindo por lá e vocês podem me acompanhar no dia a dia. Então é isso. Mil beijinhos. Obrigada por me assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.